O afastamento do conselheiro tutelar Raimundo Nonato dos Santos se deve a apuração de uma suposta irregularidade sobre a exposição indevida de um menor de idade. A decisão em afastar o conselheiro é uma determinação do prefeito de Picos. O doutor Maurício fez esse pedido e aí a doutora, como o doutor Maurício não está mais na segunda, ele é uma espécie de coordenador geral das promotorias, a doutora Itaniele, ela assumiu e deu continuidade a esse processo. Por que o prefeito que afastou? Porque a gente quis dar uma agilidade ao caso. O conselho de direito tem autonomia para fazer isso, mas o conselheiro, enquanto função, a função de conselheiro tutelar, quem regulariza ela, enquanto funcionário público, ele é regido pelo estatuto do servidor municipal, enquanto ele está no exercício da função. Então, o que é que a gente fez? Precisava que o prefeito desse esse afastamento para que fosse garantido a ele os seus direitos trabalhistas, que é de garantia do servidor público, aquele afastamento de 30 dias, para que possam ser feitas as investigações, para que o investigado não interfira nesse processo, ele tem que ser afastado, porém com o direito ao seu vencimento. Então, se o conselho afasta, sem pedir esse afastamento via prefeitura, ia ficar ruim, porque a gente estava fazendo com que ele não fosse mais no conselho. Se o conselho de direito determina que ele se afaste, imediatamente ele está afastado de conselheiro, mas continua como funcionário. E aí, ele ia ficar prejudicado os vencimentos dele? A exposição de menores de idade é considerada uma ocorrência ilícita pelo Superior Tribunal de Justiça e está tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Que preza pelo resguardo total da imagem, do psicológico, do fixo da criança. Então, assim, ela achou que a exposição foi muito grande e, em meio a essa exposição, houve também o pronunciamento de decisões e de atitudes que estariam sendo ainda examinadas pelo Ministério Público. Porque, assim, o último dos últimos dos últimos do recurso seria a internação. Essa internação, ela só é imediata quando ela advém de uma infração gravíssima, como lesão corporal, tentativa de homicídio que não deixe nenhuma sombra de dúvida, estupro, porque existe casos também de menor com menor, se estupando, enfim. Mas em casos onde sequer a autoria da infração tenha sido 100% confirmada a autoria do adolescente, como foi o caso, jamais poderia estar se dizendo em mídia, principalmente colocando isso como uma decisão do Ministério Público, que essa criança deveria ser imediatamente internada, levada à Teresina. Então, assim, pulou-se todas as etapas, feriu-se mortalmente a Constituição Brasileira, onde diz que, no seu artigo 5º, que todo, não é mais ou menos isso, que todas as pessoas têm direito à defesa do contraditório. E isso se tratando de uma criança adolescente, que ele está, no caso, em questão, a criança estava nesse meio termo, nessa transição entre criança e adolescente, por si só já é grave. E isso, feito pelo conselheiro tutelar, aí, para a promotoria e para a gente do Conselho de Direito, é gravíssimo, é uma atitude gravíssima. O afastamento vai se estender pelo prazo de 15 dias. Durante esse período, será apurada a conduta funcional do conselheiro tutelar. As pessoas acham que porque o conselheiro foi afastado, é como se fosse, assim, um negócio que ele vai perder a função dele de conselheiro, ou que ele não pode mais ser candidato. Tudo isso, no final, pode ser que sim, mas de início, não. De início, o que é que a gente tem? Um pedido da promotoria, onde a gente vai apurar, porque foi passado um material riquíssimo, é em conteste, inclusive, com os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foram violados, então, assim, é em conteste de nossa parte. O que é que a gente pode fazer? Analisar junto com ele qual foi, se houve o interesse de autopromoção, porque se tratava de um caso de grande repercussão, se foi aquela ansiedade de notificar a sociedade que o conselho estava ali, estava atuante, enfim. E a gente só sabe, só vai saber disso quando a gente conversar com ele, porque o material que nos foi fornecido é em conteste. O que a gente vai saber, o que o conselho precisa saber é qual foi o recorte que foi feito naquele momento, qual foi a intenção ou não foi intencional. E a gente pega outras matérias, que não esse material que a promotora nos entregou, a gente faz um aparato e aí, no final, a gente faz um relatório e comunica a ele. Raimundo Nonato dos Santos está disputando a reeleição para o Conselho Tutelar de Picos, mas o afastamento não deve interferir na candidatura. Ele continua candidato, porque a gente está num processo de apuração, inclusive a gente nem ainda conversou com ele, porque houve um conhecimento da parte dele antecipado, que não partiu do Conselho de Direito, ele ficou tomando conhecimento de uma forma antecipada desse processo, mas assim, legalmente, oficialmente, por nós do Conselho, ele ainda não foi notificado, porque a gente precisa que o gabinete do prefeito, que é o órgão que vincula essa função deles, de remuneração, desse esse, acredito que sim, porque dia 26 foi feita a portaria de afastamento, dia 28 ela foi publicada no diário oficial, agora sim, saindo daqui, a gente vai se reunir para que seja ouvido, para que ele venha falar conosco e explicar.